Fala galera do canal Trader Esportivo, tudo bem com vocês? Bem, nesse vídeo de hoje pessoal, eu quero falar pra vocês sobre o Fute Milionário do Ronald Lopes. Vocês já ouviram falar nesse Fute Milionário? Se não, fica comigo aí que você vai ouvir um monte de informação agora. Nos últimos dias eu tenho recebido muitas perguntas, tanto no e-mail como no blog, sobre o Fute Milionário. E se você não me conhece, eu sou o dono do canal Trader Esportivo.org que hoje conta com mais de 4.300 inscritos. E nós também temos um blog, o Trader Esportivo, que vem ajudando muitas pessoas ao longo dos anos, desde 2015. Então, olha só, o Fute Milionário surgiu e como tudo na internet, explodiu aqui dezenas de vídeos falando sobre o Fute Milionário. Alguns de pessoas que realmente conhecem, mas outros são apenas especuladores. E por essa razão, também pra ajudar a comunidade que tem perguntado bastante aí, eu resolvi gravar esse vídeo. Mas então, o que é o Fute Milionário e quem é esse tal de Ronald Lopes? Bem, o Ronald Lopes, pessoal, é um parceiro nosso aí que vem do mercado financeiro. E ele, juntamente com algumas pessoas, se especializaram em dois mercados, duas áreas, que são muito pouco exploradas. Que são os mercados de escanteios e o mercado de corridas de galgos. Eu mesmo nunca trabalhei em nenhum dos dois, né? Os mercados que eu trabalho, vocês que me acompanham aí, são os mercados de probabilidades, mercado de gols e o correct score. Mas o Ronald investiu nisso aí, fez dezenas de testes, né? Criou aí várias estratégias e tentou aí, de várias formas, ser consistente e rentável nesses mercados. E ele vem conseguindo isso. E foi aí que ele criou o Fute Milionário, que consiste em duas coisas. Uma é a estratégia em si, ou seja, a estratégia para entrar no mercado de escanteios. E uma outra estratégia para entrar nas corridas de galgos. Como eu disse a vocês, esses são mercados pouco explorados. E a grande dificuldade desses mercados é a falta de informação. Você não tem informação passada para analisar, trabalhar com as estatísticas. Você não consegue isso, é muito difícil. Diferente dos mercados que nós estamos acostumados, né? Mercado de gols, que você entra em sites como o RooScore e outros, e você consegue isso facilmente. Então, o Ronald montou uma base de dados, montou uma equipe com pessoas que são especialistas nesse mercado, nesses mercados. E hoje ele trabalha basicamente em cima desses mercados. Então, olha só. Essa estratégia, ela é feita, ela é mostrada em vídeos, vídeo-aulas. São poucas vídeo-aulas, se não me engano são pouco mais de nove vídeo-aulas. Com conteúdos bem curtos também, que mostram para você a estratégia. É uma estratégia simples, porém você precisa assistir algumas vezes até entender exatamente como é que ela funciona. E a partir disso começar a implementar, fazendo pequenos testes, investindo sempre pouco no início. E a outra coisa, pessoal, é um grupo de sinais. O que é esse grupo de sinais? Você certamente já participou aí, ou participa, de grupos aí de tips. Isso é muito comum, isso é vendido aí à torta e à direita. Muitas pessoas vendem, mas com resultados horríveis. E esse grupo de sinais que o Ronald criou, é justamente para que você tenha resultados consistentes, né, seguindo uma gestão correta e a partir disso você realmente tem uma rentabilidade muito boa. Então, como é que tudo funciona? A partir do momento que você adquire o FUT milionário, você vai receber as vídeo-aulas para você entender como é que funciona a estratégia. E depois disso, você vai participar de grupos no Telegram. Esses grupos, pessoal, são enviados sinais diariamente, né. São várias entradas que são estudadas previamente e com uma excelente margem de rentabilidade. Então, nos últimos três meses aí, o Ronald bateu simplesmente mais do que 300% em cada mês. Então, assim, é algo realmente incrível, mas como tudo na vida não é uma coisa simples, isso é fruto de bastante estudo e especialização no mercado. É como muitos traders hoje se especializam apenas no under, outros se especializam no match odds e assim eles conseguem resultados. E foi isso que o Ronald fez, ele se especializou. Então, eu vou mostrar para vocês aqui agora como são esses grupos. No momento que você entrar, você vai entrar no Telegram e você vai adicionar, vai ser adicionado a esses grupos no Telegram. Então, eu participo hoje de três grupos, que você pode ver aqui. O Green Corridas, que são as corridas de Galgos. O Green Futebol, que é o mercado de escanteios. E o Green Diversos, que são, no caso aí, os jogos da NBA, jogos de basquete. Acho que dá para vocês verem legal, não dá? Então, são esses grupos que eu faço parte hoje. E quando você também resolver, se você resolver entrar, você vai ver, você vai ser adicionado a esses grupos do Telegram. E você vai receber as entradas. É tudo muito bem explicado. E como qualquer cenário de trader, você vai ter Reds, normalmente. Mas o Green, pessoal, é muito superior às expectativas normais aí do mercado. Tá? Então, eu queria mostrar para vocês agora alguns resultados de algumas pessoas. Alguns depoimentos para que você veja também, na prática, o que vem acontecendo. Então, olha só. Esse daqui é um depoimento que chegou há alguns minutos. Agora são 16h45. Às 15h45, o André Santos mandou aqui. Comecei com 100 dólares. Essa semana faz um mês que estou com o Green. E foi a melhor escolha que eu fiz. Obrigado de verdade, cara. Satisfação. Aqui é o Ronald respondendo. Já aqui nessa outra tela, você pode ver o resultado diário aqui. Então, observe aqui que no mercado de cantos houve quatro entradas. Aqui mostra a banca inicial. Isso aqui é o modelo que ele implementa para ele mesmo. Mas os sinais que ele coloca no grupo são os mesmos que ele utiliza. Então, o que vai mudar aí é só a banca que você vai estar utilizando. Então, você vai colocar aí de acordo com o seu potencial de investimento. E aqui nos galgos. Então, olha só. Foram 11 entradas. Aqui embaixo você vê um resumo. Então, ao total aqui teve 12 Greens e 2 Reds. Como eu falei, como em qualquer estratégia, você vai ter Reds. Isso é normal em qualquer situação. Mas os Greens aqui tem uma consistência muito alta. Aqui é um outro depoimento do Leandro Silva. É um cara que tem um potencial de investimento bem maior. Então, ele coloca aqui. No mais, eu gosto de agradecer pela oportunidade que você proporcionou a mim e a outras pessoas abrindo a consultoria junto com os demais membros da diretoria. Em uma semana eu tive um lucro de mais de 2 mil reais. E a cada dia que passa, estou aprendendo mais sobre o mercado de esportes. Então, você vê aqui a postagem dele. Lembrando que aqui você vai estar, o fute milionário. Você vai estar agindo como um investidor. Ou seja, você não precisa entender de esportes. Eu tenho uma pergunta interessante. Uma menina perguntando se ela poderia participar. Se era coisa só de homem. E, na verdade, aqui é para um investidor. O que você vai fazer é entrar num grupo. Vai receber as instruções de entrada no mercado. E realizar. É só isso que você vai fazer. A ideia é que você, de forma consistente, os Greens sejam maiores que os Reds. E assim você vai administrando sua banca até conseguir o objetivo. Então, eu espero que você tenha entendido como é que funciona o fute milionário. É algo bem simples para você realizar investimentos. Claro que você vai precisar estudar um pouco. Entender como é que funcionam as estratégias. E fazer seus investimentos. Sempre fazendo uma boa gestão de banco. Isso é primordial em qualquer investimento. Se você não entendeu alguma coisa, deixa a sua dúvida aí abaixo. E eu vou deixar também aqui abaixo os links para o material. O PDF que ele tem disponível gratuitamente. Onde ele explica, dá mais detalhes sobre o fute milionário. E também o link aí do treinamento. Se você quiser acessar e conhecer, basta clicar aí embaixo. Se você não se inscreveu no nosso canal ainda, se inscreve. Dá um like se você gostou. Se não, deixa seu comentário também com dúvidas, sugestões. Um grande abraço e até o próximo vídeo.